Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais uma videoaula Hoje nós vamos aprender a modelar um relógio de pulso Como vocês podem perceber é um relógio que possui várias peças E essas peças nós vamos hoje assumir uma visão um pouquinho diferente de modelagem Vocês se recordam, para você que nos acompanha há mais tempo Que nós sempre iniciamos a modelagem através de um objeto primitivo Quando nós falamos sobre objetos primitivos, são aqueles objetos mais básicos possíveis Quando eu observo esse relógio aqui na nossa cena, o primeiro objeto que vem à minha cabeça é um cilindro Então se eu crio aqui um cilindro na vista front, vocês vão perceber aqui que seria essa parte do relógio Pelo menos essa frente aqui do relógio Então nós poderíamos em tese começar a dividir esse cilindro Fazer aqui a base, onde vai ser conectado essa parte da pulseira Enfim, nós podemos modelar todo esse relógio através do cilindro Só que eu quero passar uma visão um pouquinho diferente para vocês utilizando os shapes Já que os shapes podem ser desenvolvidos, podem ser transformados em qualquer objeto dentro da computação gráfica Especialmente aqui quando nós falamos de 3ds Max Então para a gente poder perceber isso, eu criei as referências para vocês Para poder facilitar aí, está bem mastigado E se vocês quiserem também acompanhar essa modelagem ou essa videoaula com outro modelo É só você ir lá no Google Imagens, baixar a sua imagem que você deseja utilizar para poder modelar E acompanhar a nossa videoaula tranquilamente O recurso é justamente o mesmo Então vamos lá Aqui na nossa pasta de referência, que estará disponível lá no nosso site Eu já deixei aqui as principais vistas para a gente A vista de frente, a vista da pulseira, a vista da pulseira da parte de trás Temos aqui o relógio na perspectiva E eu criei aqui também, num editável do Photoshop Eu criei um arquivo chamado Linhas Nesse arquivo, nós temos as linhas aqui do relógio E essas linhas aqui vão facilitar para a gente em relação à modelagem Então para a gente já começar essa modelagem aqui Eu vou arrastar essa linha para dentro do meu 3ds Max Então primeiro eu vou criar aqui um plane na vista front Pressionando o botão Ctrl Tiramos os segmentos desse plane Arrastamos a nossa referência Linhas para cima do nosso plane Maximizamos a nossa viewport para poder ver melhor aqui o que vai acontecer Arrastamos esse plane para trás E a vista front, botão F Além do botão F, botão F3 e botão G para ocultar o grid Com isso nós já podemos começar a modelar o nosso objeto Como eu expliquei para vocês Seria bem simples para mim vir aqui e criar um cilindro E através desse cilindro eu começasse a modelar esse relógio Só que fica mais fácil ainda se eu criar esse shape Porque eu pulo as etapas aqui do detalhamento desse cilindro Todo esse detalhamento da borda eu crio através dos shapes Então vamos lá na nossa vista front, botão F Vamos acessar o painel Create, Shapes e Line E eu vou criar uma linha aqui Antes de criar essa linha eu vou copiar esse material aqui Com a ferramenta conta gotas Copiei o material Vamos ir aqui em Opacity E vou reduzir a opaticidade para deixar o objeto semi-transparente E assim eu consigo enxergar melhor as linhas Agora sim vamos lá no painel Create, Shape e Line Vou criar uma linha aqui pressionando o botão Shift para deixar ela bem reta Então o botão Shift vai deixar ela retinha aqui na nossa cena Novamente Shift E agora eu vou clicar aqui e arrastar Vamos arrastar aqui a nossa linha Não precisa pressionar o botão Shift nesse momento Vou arrastar aqui até criar uma curva bem suave Agora sim eu vou pressionar o botão Shift Mais uma vez com Shift para deixar bem reta a linha E essa parte aqui seria a tampinha Aquela tampa que fica atrás do relógio Então eu vou clicar aqui mais uma vez Vou clicar mais uma vez aqui na base E finalizamos com o botão direito do mouse Vejam aqui na perspectiva que nós criamos essa linha O botão J que oculta essa marcação Então nós criamos essa linha Com essa linha criada Vamos lá no nosso painel Modify Vamos selecionar o modificador Little O modificador Little aqui ele vai criar o giro Formando a malha para a gente Com esse giro eu tenho que definir qual a direção Tem a direção X, Y e Z No meu caso aqui a direção X me atende Vamos lá em Little No Axis E dentro do Axis vamos mover aqui em direção Z Então nós temos aqui no Axis A direção formando o relógio Só que a malha dele está invertida Está virada para dentro Então eu vou dar um Flip Normals Para fora aqui no caso Botão F4 para visualizar o Wire E agora eu vou posicionar esse Little Lá na minha referência Para ver se a altura está correta Então vista front Jogamos o Little aqui para o lado E vamos aqui em Little Axis E movemos aqui para cima um pouquinho Até encontrar aqui na base Como vocês podem ver A base e o topo devem estar encontrados Então deixamos aqui o Little mais ou menos nessa parte Não precisa ficar 100% correto É só mesmo para poder posicionar melhor Vou girar o meu objeto 90 graus Então para isso eu vou ativar aqui O meu Angle Snap Toggle Vou girar 90 graus Perfeito Posicionamos agora em cima da nossa referência Vamos centralizar o ponto pivô Que está aqui em cima Então vou jogar ele aqui para o meio Vamos lá em Hierarquia Effect Pivot Only Center to Objects Posso sair aqui da edição do pivô E agora eu tenho que escolher A quantidade de segmentos Que eu vou trabalhar no meu objeto Então para a gente poder escolher Essa quantidade de segmentos Vou mostrar para vocês aqui com mais clareza Nós vamos vir aqui no nosso painel Modify Modify Little E aqui eu tenho a quantidade de segmentos Definida em 16 por padrão Vou colocar aqui por exemplo 32 segmentos Vamos lá em Little Axis No Little Axis Eu posso mover como eu mostrei para vocês Mas para mim aqui fica mais fácil Vir aqui no Line Que é o nosso ponto inicial Então aqui na Line Eu vou mover esses dois pontinhos para cima E vou ativar o Little novamente Veja que vai formar aqui um buraco Movendo aqui o nosso Little para baixo e para cima Nós podemos fechar o nosso objeto Então vou mover aqui Vou deixar mais ou menos nesse ponto Onde vai encaixar os ponteiros Para a gente poder trabalhar mais para frente Então vejam que o nosso objeto está previamente formado Como eu falei para vocês Criando através dos shapes Nós saltamos essa parte aqui Desse detalhamento todo aqui da borda E agora tudo que nós temos que fazer É avançar o modelo aqui Fazendo essa parte aqui do suporte Onde vai a presilha ali da pulseira Então vamos lá na vista front mais uma vez Vou ativar aqui o Edit Poly no meu objeto Ou posso converter ele com o Edit Poly Selecionamos aqui onde vai a parte Que nós temos esse encaixe da pulseira Nessa parte Observem que ela não está encontrando aqui perfeitamente Com a nossa referência Então o que eu vou fazer aqui é um recorte Vou fazer aqui um Connect Para vocês que não estão vendo Eu selecionei essas duas Edits Vou fazer um Connect aqui no centro Então damos um Connect Ok Com esse Connect Eu vou fazer aqui com a ferramenta Cut Vou recortar aqui uma diagonal Vou fazer o mesmo lá do outro lado Vou fazer aqui uma diagonal Aqui neste caso Eu vou descer a diagonal um pouco mais Até aqui está bom Aqui eu vou descer até o final mesmo Não tem problema Pelo seguinte Eu tenho que fazer mais para frente Aqui eu tenho que reforçar essas bordas Tenho que criar aqui uma Ed Loop Então o ideal aqui agora É que não se passa muita coisa aqui neste ponto Mas eu vou deixar assim por enquanto Daqui a pouco nós vemos Como que podemos melhorar isso aqui Então agora sim Vou vir aqui nesta linha Posso remover esta linha No caso aqui realmente não vai funcionar Vou fazer um Connect aqui Vou remover esta linha que eu havia criado Duplo clique E Ctrl Remove Agora removemos esta linha Onde vai sair Aquela peça Que nós temos aqui na nossa referência Então damos um Ctrl Remove Selecionamos aqui o polígono O polígono do topo Aplicamos um Inset Vamos aplicar um Inset pequeno aqui Ok Vamos puxar um pouquinho para fora Vou aplicar um novo Inset Vou puxar um pouquinho para cima Vamos lá na Vista Front agora E na Vista Front Eu vou tentar alinhar este objeto aqui melhor Eu vou tentar alinhar Aqui com a escala A escala não está funcionando muito bem Mas enfim Vou puxar aqui Esta Edge Agora sim Vou deletar este polígono Selecionar a borda Pressionar o botão Shift E puxar em direção ao eixo Z Então puxando em direção ao eixo Z Vocês vão notar Que eu tenho que acompanhar a minha referência Vou deixar aqui neste ponto Vamos acompanhar agora a referência Deixar neste alinhamento aqui Que vocês estão vendo E em relação a perspectiva Eu vou puxar para trás do meu modelo aqui Se vocês observarem aí Se vocês tiverem um modelo próximo de vocês Vocês vão perceber que nesta parte aqui Ela tem uma leve curva para trás O modelo no caso do relógio Para poder encaixar perfeitamente aqui No pulso da pessoa Então com esta curva aqui Nós já criamos este efeito Como vocês podem ver aí Um efeito de curva Vamos subir aqui também Esta seleção Fazer este efeito aqui De leve curva Ok Tampamos aqui através de um cap Vamos reforçar aqui com o ring Um connect E vamos puxar aqui um pouquinho para fora Tá? Veja que não deformou muito o nosso modelo Até que está tudo bem Vamos fazer mais um connect Vou fazer um connect aqui Mais próximo do topo Mais ou menos nesta parte E aqui onde vai sair O nosso pino Eu vou fazer uma conexão cruzada Para a gente poder fazer esta conexão Eu vou mover os pontinhos de vertex para cima Só que para mover estes pontinhos de vertex Eu vou ativar o edge constraint E assim os vertex não saem do alinhamento da edge Vocês vão notar aí Que eles acompanham perfeitamente aqui O alinhamento Não temos nenhum problema com isso Ok Próximo passo aqui É reforçar estas bordas Então nós temos que fazer um reforço aqui Para quando aplicarmos lá na frente O turbo smooth Não deforme demais o nosso modelo Então para isso eu vou vir aqui No meu edit poly ainda Vamos fazer aqui um duplo clique Duplo clique Vamos tirar a seleção do topo Vamos clicar em control polygon Veja que selecionou todo o nosso modelo em volta Vamos clicar em insert Vamos inserir aqui no insert Inserimos um Algumas faces Clicamos em ok Mais uma vez aqui vou dar um ring Um connect central Vou colocar aqui todos os valores em zero E agora faço o connect cruzado Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui a seleção do centro E aqui o que eu vou fazer é somente cruzar aqui através de um connect Então damos um connect Vejam aí que fez o cruzamento perfeito Agora eu vou aplicar aqui Vamos colocar aqui um chamfer Vamos colocar aqui um chamfer Nesse pontinho de vertex Veja que ele vai abrir aqui o chamfer para a gente E finalmente Vamos criar aqui um cilindro E esse cilindro ele deve ter oito lados Então eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então eu tenho que criar um cilindro de oito lados Para poder conectar aqui perfeitamente Então eu vou lá na vista left, botão L Crio aqui um novo objeto Do tipo cilindro Esse cilindro Vou criar nessa base aqui mais ou menos Vou colocar esse cilindro Com oito lados E em high segments Vamos colocar em um Posso juntar os dois objetos agora Com a minha ferramenta ITET Então vamos lá no painel modify Edit poly e ITET Juntamos os dois objetos Vou deletar essa face aqui E a face do meu cilindro também Vamos aproximar agora os dois objetos Vou deixar aqui o cilindro mais próximo Observe que o edge constraint está habilitado aqui Está muito cuidado com isso Temos que desabilitar para poder mover perfeitamente aqui na nossa cena E para finalizar Selecionamos as duas bordas E clicamos sobre o botão bright Ou ponte E veja que ele vai formar aqui a ponte para a gente Vamos só girar esse cilindro um pouquinho E aparentemente está tudo ok Vou reforçar essa borda aqui com o connect também Vamos colocar um connect aqui bem próximo Da nossa haste Deletar essa face do nosso modelo Mover aqui para o lado Mais ou menos aqui Ativar o turbo smooth mais uma vez E vejam que a base do nosso relógio está pronta Tudo que temos que fazer agora É trabalhar a simetria Porque eu posso aplicar essa parte aqui Do lado oposto Então eu posso transferir ela para esse outro lado No meu caso aqui o lado esquerdo E depois pegar essas duas partes E transferir para baixo Com isso eu vou tirar o meu turbo smooth Vou vir aqui no modify list E vou selecionar simetria O meu botão já está adicionado aqui no painel Então vamos em symmetry Symetry eu vou ativar aqui o eixo No meu caso aqui o eixo Z A simetria ela não está funcionando Porque eu adicionei abaixo do edit poly Então vamos remover aqui a simetria Vamos lá no edit poly mais uma vez E aplicamos o symmetry Agora sim vamos colocar aqui o eixo Y Veja o que ele vai fazer aqui na parte de baixo No eixo Z ele vai fazer na lateral Ok Vou aplicar mais uma simetria acima E nessa segunda simetria Vou aplicar no eixo Y E temos aqui a caixa do relógio Já praticamente pronta Agora sim eu posso aplicar um turbo smooth E veja que o modelo Ele já está bem definido Só que agora nós temos que reforçar algumas bordas Aqui neste caso por exemplo do visor A borda está muito suave Então eu tenho que fazer aqui alguns Conects, alguns segmentos Então eu vou sair do turbo smooth Vou removê-lo Vamos adicionar um edit poly A esse edit poly Vamos fazer aqui um ring Conect Colocar aqui três segmentos Deixar bem próximo aqui da borda Ok Passo aqui mais um Ring Conect Com três segmentos Bem próximo a borda também E vou reforçando todas essas bordas aqui Como vocês podem ver Vou fazendo aqui alguns reforços Nem todas precisam de três segmentos Algumas podem ser somente dois Como essa daqui Vocês vão ver aí que o nosso modelo Já avançou bastante Ativamos o turbo smooth mais uma vez E observem que o modelo já ficou bem definido O modelo da caixa Só que agora Eu tenho que fazer a parte ali dos ponteiros A parte do ponteiro não é difícil Então nós vamos utilizar o próprio modelo Então eu vou voltar aqui no edit poly Selecionar essa borda Através dessa borda aqui eu vou dar um cap Vamos clicar aqui em cap Selecionamos esse polígono E vamos dar um detet Detet como clone Para clonar esse modelo Com esse clone Vejam que ele vai criar aqui um clone do lado Para a gente Certo Com esse clone eu vou aplicar um inset Vamos inserir aqui alguns polígonos E observem que o nosso modelo Ele tem muitos segmentos Eu posso trabalhar com quantidades menores nesse caso Já que o meu objeto é pequeno Eu poderia colocar por exemplo 16 Ao invés de 32 lados Como foi no nosso objeto inicial Só que neste caso aqui Eu vou avançar dessa forma mesmo Somente para poder manter aqui A base lógica da nossa videoaula Para a gente não parar Então vamos vir aqui na vista front Vou mudar a cor desse objeto também Para não confundir Deixar amarelinho Vamos voltar aqui na vista front Vamos selecionar aqui Mais ou menos aqui 8 edges Podemos selecionar de 8 a 6 edges Aqui somente no topo Do nosso objeto Pressionamos o botão shift aqui Veja que com o botão shift Eu levantei essa parte aqui da seleção Agora eu vou puxar aqui para cima Esse pontinho de vertex E vou fazer o efeito aqui de uma ponta Como se fosse uma pequena espada por exemplo Para vocês notarem aqui Eu vou acompanhar a nossa referência Então na nossa referência Nós temos esse formato aqui De espada aqui na ponta Uma vez feito isso Vou fazer aqui um novo connect Pode ser no centro mesmo Do nosso objeto aqui Ou próxima base que seja Vou alinhar aqui com o edge constraint Então alinhamos aqui a base Perfeito Uma vez feito isso Nós vamos selecionar aqui Essa edge central Então vou selecionar essa edge Vamos sair do edge constraint Selecionei essa edge Vou puxar Em relação ao meu eixo Y Selecionei as outras duas edges Vou puxar novamente Vou puxar novamente Selecionando aqui Veja que Fizemos aqui um efeito de Sobreposição Como se fosse uma leve Um leve triângulo Então aqui pela vista top O botão T Vai mostrar melhor Vou fazer agora esse efeito Vou corrigir aqui um pouquinho Vou fazer ele mais reto possível Ok Aqui está bacana Já dá para entender E agora eu vou criar Uma cópia desse objeto Então eu vou criar uma cópia A essa cópia Seleciono todos os polígonos E vamos dar aqui um Make planar Para ficar bem retinho Vou dar um flip Na malha Juntamos com o botão E tet Juntamos os dois objetos Selecionamos as duas bordas E damos um bride E ele vai unir as duas bordas E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti